Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games. E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu trago aqui novas informações gamer, então antes de tudo já clica aqui embaixo no gostei. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, ativando o sino para serem notificados, são vídeos novos todos os dias. Lembrando que jogos em mídia física é na Dead Games, manda o Brasil inteiro, compra seu jogo novo se você quer comprar um jogo novo. E também Seven Card, cartão pré-pago, PS Plus e parcela em 12 vezes também, está aqui embaixo na descrição do vídeo, confere aí, beleza? É o seguinte então, mano, o ex-diretor de God of War, que participou de God of War 1, 2 e 3, um cara que era bem conceituado no desenvolvimento do jogo, né? Tinha o nome dele ali, ele era muito importante nos primeiros God of War, né? É, ele foi demitido, né? Pela Sony. Ele saiu da Sony e o que dá a entender é que ele tomou um pé na bunda. Porque, cara, recentemente, de um tempo pra cá, ele só vem falando merda relacionada ao PlayStation. Ele sempre, quando tem alguma coisa pra falar, ele sempre difama o PlayStation. É uma coisa que eu acho ridículo, essas guerrinhas de console. Olha, ah, eu gosto de Xbox, Xbox é bom, PlayStation é uma bosta, entendeu? Cada um tem a sua opinião. Se você gosta do Xbox, é a sua opinião, cara. Se você gosta mais do PlayStation, é a sua opinião também, entendeu? Cada um tem o seu gosto, né? Eu, por exemplo, gosto dos dois. Eu gosto um pouco mais de PlayStation por conta dos exclusivos, que eu sou fã. Mas eu gosto demais de Xbox. Jogo sempre no Xbox. Então, não é por isso que eu fico aqui falando. E o David Jeff, que é o ex-diretor de God of War, ele deu a entender pelo que ele falou que quer dizer que o PlayStation 5 é um lixo. Foi isso que ele quis dizer. Em uma pergunta que foi feita pra ele sobre qual videogame, qual plataforma você prefere, no caso Xbox Series X ou PlayStation 5, ele falou o seguinte. Se você tem dinheiro pra comprar os dois, você compra os dois. Se não, é óbvio que tem que ser o Xbox Series X. É um console bem melhor, com potencial melhor. O Game Pass é bom demais. Realmente, o Game Pass é um ótimo serviço. Bom. Mas aí, depois ele foi e falou o seguinte. O meu PlayStation 5, por exemplo, eu nem jogo. Ele tá até dando poeira. Dando a entender que o console não vale nada. Ele quis dizer desse jeito. Depois que ele tomou um pé na bunda da Sony, ele sempre, quando ele tem alguma coisa pra falar, pra difamar o PlayStation, ele sempre tá falando. E é incrível isso. Até falou mal do novo God of War, Ragnarok. Ele participou dos primeiros God of War, era diretor, e agora ele fala mal. Qual que é o sentido disso? É óbvio que o cara tá, tipo assim, tá irritado, tem ódio da Sony por não estar trabalhando lá. Então, ou seja, é basicamente, ele tem esse rancor, né, da Sony. Porque como ele não tá lá mais, não trabalha lá, o que puder falar mal, ele fala. Ele trabalhou, ele era diretor dos primeiros God of War, e agora ele fala mal do último. Então, o que dá a entender é que é um cara que tá com o rancor da Sony. Basicamente isso. Cada um tem sua opinião, cara. Se ele prefere Xbox, a opinião é dele. Mas nem por isso ele tem que ficar difamando. Isso é uma coisa de pessoa ridícula. Ah, eu gosto de... Perguntou? Aí ele vai e fala. Não, gosto mais de Xbox. E o PlayStation é uma merda. Tá até dando poeira, eu nem jogo. Entendeu? Não precisa falar isso. Gosto de Xbox, tem sua opinião, beleza. Mas não precisa difamar. Eu tenho uma raiva disso gigantesca, né? Então, o que dá a entender mesmo é que é um cara que tem raiva mesmo, que não está mais na Sony, que não trabalha. Até os últimos projetos que ele trabalhou, nem fez assim, nem virou basicamente. Então o cara, basicamente, ele tem raiva mesmo aí. Porque ele era uma coisa que hoje ele não é. Então, o que ele puder falar mal, difamar do PlayStation, ele vai difamar. Basicamente foi isso que ele disse. E vai completar o vídeo aqui, galera, falando de uma coisa, uma especulação, que era uma mentira, né? Que todo mundo criou essa grande expectativa. Era que o Game Fall Guys chegasse no Xbox, né? No Xbox Game Pass. Por conta da própria produtora que fez aí um indício. Mas não se passava de uma coisa falsa. Não vai vir. Porque é o seguinte, as expectativas foram criadas quando o Twitter de Fall Guys respondeu uma pergunta da conta Xbox Zuka no Twitter. A resposta rapidamente foi interpretada como uma pista de que o jogo seria lançado para o Xbox Game Pass em breve. E o indicado foi ao contrário. Fall Guys continuará só disponível apenas para PC e PlayStation 4. Não tem nenhuma informação de que o jogo chegue no Xbox. Infelizmente, era só uma expectativa que morreu. Expectativa morreu. Não vai vir Fall Guys aí para Xbox Game Pass no momento. Talvez mais pra frente aí no futuro, né? Então eu trouxe essa informação também porque é um game que todo mundo gosta. Que muita gente do Xbox quer jogar e não tem. Por enquanto, nada. Viu, galera? E o vídeo foi esse então. Valeu a todos que assistiram. Clique embaixo no gostei. Comenta a opinião de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E... Põe.